. 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 Tenho flash para aí, querem? Flasha Vou flashar duas, abres na segunda Não se matem para o CT Calma Vai recuo e vamos escutar a B Ok, se calhar vamos A Boa entry, boa entry, está feito Muito linda, muito linda Claro Smoke a mini pit Smoke a mini pit Pausas Está surto, está surto nas rosas, puríssimo Bom smoke, mini pit Rosas, rosas a 10 inside Ai o make foi dar a volta ao mapa Espera aí Não dava confiante Não, dava confiante É isso, mano Vem jogado, make, vem jogado Vem jogado Vem com os teus mates, caralho Mas qual a larcar, caralho? Já rodámos Pô, tens de correr, caralho Mas tu estás hoje que tu és uma par da banana Qual 1 para 5? Mestre que a malta Ouça, what the fuck Quatro gajos morrem para o pit E culpa em mim Não é, não é quatro gajos morrem para o pit Só os dois da frente que já tinham feito as entries e ganha a ronda A call está dada É A, direto Eu sou o teu mate da banana Quando eu dei a call Era para irmos todos juntos Repara que a call era a X-A-Q-T-B Oh make Está lá calado Ouve o que eu estou a dizer A call é a X-A-Q-T-B Eu, o quê? A call é a X-A-Q-T-B Eu saio do B Quando eles fazem as fregs Eu chego lá e sou o terceiro a morrer E eu jogo banana contigo Desculpa lá Eu não posso chegar Sem o meu par A call era a X-A-Q-T-B Eu não estava fora daquela merda Tu não estavas a larcar A call era a X-A-Q-T-B Não é pá É o ovo que eu estou a dizer Tens que correr com a tua equipa Alô? Eu não sabia que faltava um gajo de rifle Eles mataram dois Ele diz que falta mais um Mas supostamente onde? Vocês mataram long? Vou flashar Eu só tenho uma Vou flashar já short Então se falta um Tenham cuidado a puxar short Porque vocês já não tinham muita vida Provavelmente Mas Mike Tu estás atrasadinho da vida E a culpa não é minha Tu estás atrasado na ronda Não é tua É só tua É só tua E tens que perceber o porquê Calma Vou flashar por cima Flashei Calma Molei Molei Calma Corre 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 Vai em cima Fulman Fulman é teu É aqui É aqui Não, 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 não Isto é palhaçada Eles tinham AWP no A? Não Não Acho que era do B 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 Este no final deste salta já fora Inventar merdas e o caralho Tipo Que Eu tenho que ficar a larcar Boiler Boiler Ok Fudeu o jogo todo basicamente Está a dar a volta ao mapa pela casa Se essa merda se admite meu Foda-se Está atagado no long À esquerda À esquerda À esquerda À esquerda À esquerda À esquerda Caralho Não lhe acertei nenhuma bala Não lhe acertei nenhuma bala A tendência é que a gente vá parar ao B Ok? Só para avisar Portanto vamos tentar manter a cena Não Eu vou dar ele cá atrás Que gajo mais estúpido meu Foda-se Se bem que aqueles dois não podem correr desta maneira né? Eles têm que saber que não mataram Shorty e Pete Eles são um bocado burros Tens flash? Tenho Vou ganhar corões? Flash vou ganhar Flash Tem quem é a casa? O ADL lutava no B Eu vou lá fora Moline falo Não Não Estão indo com o Moline Salta Moline Ok Vou flashar Shorting é nem short Ok Ok Não Ele virou só um bocado esta flash Ah boa Ele vira só um bocado Siga lá Vou flashar 2 Siga meio Siga meio que eles vão ganhar com a 2 Flash aí Vai 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 Estou branco Estou branco Bora Alguém pode mola a Pete? Alguém tem mola ao Pete? Não Um rodel E flash E flash para sair Pronto Eu estou a jogar sozinho Eu estou a jogar sozinho Não O gajo está debaixo do telheiro Caralho Porra Bora Flacha como deve ser Não dá para se flashar Não dá para se flashar Não 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 Tranquilo Tranquilo O gajo do short Tira a informação de tudo Entendem? Vocês levaram com uma smoke E por isso simplesmente Eu preciso de gajo dentro do telheiro Ok? Não se esqueçam dessa merda Certo? Estou a palestra Estou a palestra Estou a palestra A AWP no meio Estava a fazer device A AWP 50 Encolhi Guarda aí 2 naves A AWP smart short O gajo a bocado estava Batei a AWP A frente do Boiler Bora, bora, bora Outro, outro Morreu Tem que ser com calma Caralho está a soro pá É só um no B certo? Tem por aqui Ok Calma, calma Vamos ter que... Eles têm uma AWP no long Um gajo no Pete Um gajo no B O gajo do B se mocou agora Alguém tem flash Nada Calma Eu estou a 50 Ok Eu estou a 60 Eu estou a 63 Mas o stripper não tem cave Ok Tem uma AWP Quer jogar tu com a AWP? Recua, recua Queremos uma raiva para nós Fora também Primeiro que o gajo gosta, abusa do Roman Tem uma AWP Tem uma AWP Tem uma AWP Posso abrir com ela? Mas deve estar long, não? É mesmo lá Mais nada nas colunas É, a AWP está recuada no mini Pete Obvio Vou saltar na frente Calma Calma, deixa-o abrir Deixa-o abrir A sniper não está deste lado Está lá Pete Está Pete 20 segundos Passou-se? Boa Falta-te tu Ai, ai de Jesus O bloco que este puto me deu, mano Deixa-me pôr Vou ver short Daqui Que ele é um Didi vai R Organisation para de 360 Para de 180 SorprendOU Já-l eco H elsewhere Olhe Trouxe São 12 � Não Apanha 2 a 12 É Tato Vá Tato Tá com O bloco que o puto me deu é eu precisar plantar até que queimar um bocadinho. Olha-me Deus, manico. Deixa passar o gajo da bomba. Foda-se. Eles molaram meio, molaram meio. Eles molam moeda vezes. Pode é puxar banco. Ele nunca puxou banco. Cuidado no banco, estripa. Cuidado no banco. Nada, nada, nada. Mano, está lá uma smoke. Cuidado, deixe-me andar a boost. Cuidado, eu vi qualquer cena. Espera aí, queres te laxar com o bloco também? Flasha, flasha. Espera aí, espera aí, deixa-me juntar a smoke. Estava a boost fallen. Estava a boost fallen, já. Vá, venham junto a B. Não ganhem o meio agora, venham junto a B. Calma. Calma, não quero. Fica só o larcar, Laranja. Vá, venham lá. Coiçom, quem é que se mouca... Ok, quem é que mola ao escuro? É só isto que eu quero. Eu tenho duas flashes. Dá-me boost para eu mola ao escuro, estripa. Não é preciso. Não é preciso, mola. Só sabes com boost. Só sabes com boost, dá-lhe boost. Ban, pronto, ok. Então dá-lhe rápido, dá-lhe rápido, bota. Vou, vou smocar, vou smocar ao três. Um, dois, três. Mola. Tenho as duas flashes para vocês. Calma. Vou flashar a boa. Isso é bom, isso é bom. Puxa, puxa. Vai, vai, vai. Flashei progressão. Vai lá, vai lá à frente, vai lá à frente. Tarros quatro, quatro, quatro. Flasho meio do quatro. Mantenho CT. Mantenho CT. Mantenho 4, mantenho 4. Mantenho 4, mantenho 4. Bem, bem. Não acredito que o gajo veio a pescar do pablo. Mas está calado, mano. Obras, obras! Pronto, ó pá, os tripa. Estou smocado, não consigo ver, mano. Foda-se. 100 HP com uma bomba plantada. Porquê que eu tenho que plantar para estes marretas? E como é que o meu lurker se matou, puto? Mais de um ruínas das 50? Bomba atrás das primeiras. Eu já. Oh, meu. Foda-se, caralho. Vocês têm que proteger o plant, caralho. Se não consegues ver, dá a puta da cara, caralho. Mata-te, meu. Estás maluco ou quê? Oh, puto. Então achas que é assim que se joga, caralho? Tu achas que é assim que se joga? O teu meio está a plantar a bomba, tem que estar a cara, caralho. Eu não consigo ver. Foda-se. Ele puxou, caralho. Ele puxou. Oh! Foda-se. Não consigo ver se para a smoke, valha-me Deus, e se puxa a smoke. Não, 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 não. É para estar a picar. What the fuck, mano? Este é o outro, mano. Foda-se. Ya, faça a página. Espera, deixa-me ir aí embaixo. Como é que é possível perder esta ronda? Tá, dá-lhe o short. Não tenho mais nenhuma. Nada, nada. Nada, nada. Sniper? Sniper ao meio. Sniper ao meio. Sniper no meio. Faça. Vou me comprar obras. Smoka obras, smoka. Vou fechar. Faça a mão por aí. Espere. Não sei, está outro, acho que tu CT, não sei de onde é que morri Não, 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 não Obras, obras What the fuck? Ah mas é a bomba, não, tu não Xiu, tu não, tu ganha a BS e mete já after plant Vou smoker o CT, calma, não te mostro para o CT CT, ok, está lá um, está lá um Está smoker, está smoker, re-smokem as obras vocês, laranja Vou smoker, smoker, saiu obras, não? Não saiu, está lá dentro e ele está smoker, e o meu lado, bora, bora, Xiu, mexe já Cuidado de boost, cuidado de boost Estou desculado Está na... 3 para 2 Puxou CT, Axe Oh pá, matam 2, epá, não acredito, não acredito, não vale a pena, mano Isto é demais, mano, desculpem lá, isto é demais Não se consegue plantar uma bomba Bem jogado, Axe, bem jogado Oh puto, protejam os planters, caralho Velha-me Deus, meu Velha-me Deus, sabes duas flash, Axe, para correr meio, direto? Sei, sei Então faz Velha-me Deus, what the fuck am I... Oh puto, uma ronda, uma ronda, uma ronda Uma ronda, como tu Foda-se Santa Maria, mano Nem sequer obra chave em si, meu cara Foda-se Short, long, long Dois long Bom bait, bom bait, puto, bom bait Oh puto, corre, caralho Corre, puto, corre Queria que ele desse o tiro e depois abrigo Mas qual tiro, caralho Mata-te para os teus meios de esfragarem, caralho É o que faz essa tática Oh Axe Não é, maninho? Estás a baitar para ele dar um tiro Mas estás a gozar com a minha cara Corre, caralho Estás a roxar à frente de uma equipe inteira E estás não sei o que do tiro Estás a baitar, puto Ok? Quantos jogam, quantos basam? Não, o make pode bazar Que eu não tenho cabeça, sorry Portanto, o make, tipo, baza Baza mais alguém? Ok Mano, desculpa lá, puto Eu expliquei-te Tu estás a inventar merdas Estás a dizer não sei o que é que eras o lurker da banana Não eras Não é a minha opinião Não é a opinião Não há opinião Eu estou a dar-me ao trabalho de explicar, ok? Eu tenho óbvio Há aqui uma call que é horrível Porque eles dizem Eles correm short E só tinham morto long e short Portanto, estava o gajo do pit E temos que entrar com mais gente É óbvio E eles correram os dois E suicidaram-se Eles têm que perceber Se dá para correr short ou não Se matam gaza e short Ou se matam short e long, por exemplo Certo? Portanto, é preciso outra condição Mas o Xiu parou Para semocar o mini pit Que é correto Nós estamos a jogar com menos um jogador Ok? A call era Execute B Eles mataram dois E eu disse Ok, corra Mano, tu estás dentro da casa E estás a dizer Morreram todos Com gajo no pit Só os dois da frente É que morreram com os gajo do pit Eu e o Xiu Morremos com uma AWP Que estava sendo long Não vale a pena Mano, eu não quero saber Eu não quero saber Xiu Houve uma coisa que eu estou a dizer Make Houve o que eu estou a dizer Ok? Tu não tens 5 vivos como uma plantada Não é preciso ver costas nenhumas Nós podemos perder a ronda A qualquer momento Mas puxarem banana Estamos a plantar a bomba Essa merda não me mete medo Não há lurker ali Ok? Não há lurker Ali é correr Juntos trabalhar Os dois gajos que fizeram entra E podem estar os dois a 10 de HP E nós precisamos de número Entendes? Mas não vale a pena A questão é Eu disse-te Não faz sentido Tu disseste Ah não sei o quê Eu era o lurker e não sei o quê Não há lurker nesta ronda Vamos jogar juntos Maninho Isso é no default Isso é no default Quando estamos a ganhar o meio Entendes? E eu ainda não tenho a certeza Ou não se vou B Entendes o que eu estou a explicar ou não? Se eu não tenho a certeza Que é no B Mas eu tinha a certeza Que ia-me Zá Pronto, ok Mas por norma Se eu fico sempre a largar na árvore Que mandas-me sempre no morro Repara-me uma coisa Eu dei uma mid-game call A mid-game call Foda-se É difícil Eu não tenho paciência para isto Um gol de 4 já me entendeu Mas eu já percebi o que estás a dizer Não, não, não Então cala-te, puto Então cala-te Porque há níveis de estupidez Eu admito A play que tu fizeste, ok? É um nível de estupidez elevadíssimo Epá, é Ok? É Eu com 6 meses já sabia Sempre Respeitar o posicionamento dos meus mates E o número dos meus mates Sempre Ok? Nunca na puta da vida Numa superioridade numérica Com dois gás Que podem estar redline Eu vou enfraquecer o número Porque é no número que está a vitória E se enfraquece-se a puta Mano Nem sequer estamos a falar de Rona Estamos a falar de princípios básicos Da puta do jogo Ok? Agora vamos falar da Rona Mano Eu não admito o teu tipo de resposta Nem a ti Nem a ninguém, caralho Sabe porquê? Porque é demasiado estúpido E eu não discuto Com gente estúpida Era uma mid-game call Que estava dada Vamos ver Eles mudam uma mid-game call A ganha a meio Porque quando eu dei a call Eles já estavam a ganhar Ok? Eles estavam a fazer já Ganharam com duas entries Eu não percebi Quem é que eles tinham morto Eu não percebo Porquê que eles correm Só com dois jogadores para o pit Sem spam Sem mola no pit Sem flash progressão Como sabem fazer Porque sabiam Eu não percebo Ok? É estúpido como ao caralho Mas não foi isso Que nos fez perder a ronda O que nos fez perder a ronda É que não há número Falta gente Porque plantávamos aquela merda Em dois para dois fácil E o Chiu Fica sozinho Porquê? Porque eu vou dar a trade aos gajos E aparece uma WP Que puxou mini-pita Ou qualquer merda Mano Eu não discuto com nubes Ok puto? É uma regra aqui da strip Não, 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 não Agora não estás a discutir Discutiste dentro do jogo E agora vais para o caralho Não, agora vais para o caralho Maninho Ouve o que eu estou a dizer Eu não discuto com nubes Caralho Ouve o que eu estou a dizer Tu respondeste Estás a explicar merdas Eu não quero saber O que passa dentro da tua cabeça Tu estás aqui Para aprender a jogar esta merda Ok? Sabes porquê? Porque já levaste quique De três ou quatro equipas Com um gajo com menos skill Do que tu E agora estás numa Que vai pelo mesmo caminho Ou achas que não? Portanto é bom que aprendas E calas a puta da boca Porque eu não tenho paciência Para quem não quer aprender Pá Entendes o que eu estou a dizer? Eu entendo Ou não? Puto, eu não te fiz pergunta nenhuma Caralho Acabaste de perguntar E respondi Eu entendo Então dizes só Sim ou não Caralho Porque tu não estás aqui A mandarem nada Eu estou a dar calls E estou a tentar explicar A quatro cepos Como é que esta merda se joga Certo? Se um cepo Tem a mania que sabe Pode bazar Já caralho Tenho a mania que sabe Deixa isso senhor A maneira como tu falaste É a mania que sabe Caralho Mania que sabe Podes ir para o caralho Que te afoda És horrível Tens uma decisão Completamente inadmissível Ridícula De nube De gold Entendes o que eu estou a dizer? E ainda falas caralho E ainda falas Minimamente inteligente Percebi a merda que te fez ali A culpa inicial não é tua Porque os dois gás Foram horríveis a puxar sorte É óbvio Mas tu Tens responsabilidade na ronda Eu vou correr Desalmado Para ir atrás De dois gás Que são marretas Que não percebem Que está um gajo no pit E que vai matar Como quiser E ganha a tempo Certo? Porque era estúpido Correr só com dois para um ali Desnecessário O Xiu jogou lindamente Parou para semocar o mini pit Top Onde é que está o molo? Da bicola Onde é que está a flash progressão Para puxar o short? Não estava Aqueles dois têm a culpa Tudo bem Ganharam a ronda Enterraram-na a seguir O que é que me faltou? Faltou-me o meu suporte Quem é que é o meu parceiro da banana? Estou a larcar Essa merda não existe Ok? Não, não, não Osório estou a larcar What the fuck dizes sempre Essa merda não existe Se não entendes à primeira Pá, não has de entender à décima Se entendeste agora Entendeste demasiado tarde Para eu me estar aqui A chatear o caralho com nubes Pá, é tão simples como isto Mas nem precisa chatear Não, não Eu chateio Não é pela play Mano Mas qual a opinião, caralho? Isto não tem opinião, puto É um erro demasiado estúpido E para responderes Ah Eu sabia lá que iam morrer todos Com o pit Mano Nós caímos num crossfire Da AWP Para um gajo A 100 HP de M4 E eu morri de costas O do pit estava morto A questão É que o tiro da AWP É só um Se tu estás atrás de mim Matas o gajo do pit imediatamente Mesmo comigo A morrer de costas da AW O Stripa deixou-o a 10 Correto, correto É só ir com os mates, caralho Eu saio desalmado Para ir correr atrás dos meus mates E tu ficas à AFK E estás a jogar bem Foda-se, what the fuck, pá E depois ainda vais pela casa, caralho Foda-se Olha agora Por norma Está bem Eu pensei que era para ficar na árvore E tu disseste Não, não Foda-se ao puto E eu concordei Por amor de Deus Na árvore Na árvore Mano Mano Então explica-me Então explica-me Ok Então tu não ficaste a larcar na árvore Então porquê que tu foste de casa? Porque veio um a morrer Um gajo morreu E eu comecei a correr Estás a ver? E depois vocês chegaram à Xuxa E eu disse Pronto Deve estar minimamente controlado Deixa-me ir à casa Porque depois se houver alguém no long Eu posso ajudar a partir daí Pronto Foi uma decisão má E naquele momento Mano Foi uma decisão má Mano Tu disseste logo a seguir Que não tinhas culpa nenhuma Uma decisão má Mano Tu viste a resposta que tu deste Depois de fazeres essa merda? Está-te um gajo a perguntar merdas Tipo Meu Foda-se ao puto Mano Tu Não é no momento Foda-se ao puto Mano Não pediste nada Caralho Estás maluco ou quem? Tu até na ronda a seguir Disseste que a culpa não era tua Caralho Queres viver ao vode? Que eu não tenho culpa nenhuma A culpa é dos outros gajos É óbvio que o outro gajo fez merda Mano Meu Mas ouve lá Puto Mas nestas Oh mano Há situações em que se tem que pensar No jogo Entendes? Há muitas situações Então puto Mas ouve Aí é que está É que esta merda Nem sequer é uma questão de inteligência Ok? Burro É o stripa Que deixa a equipa toda morrer a plantar bombas Ou o axe Que faz exatamente a mesma merda Na ronda a seguir E morrem dois jogadores E depois mais dois jogadores Porque os gajos não protegem os plantes E diz Ah eu não sei se a smoke dissipa Então isso eles puxam as smokes Caralho Não tens de dar a cara para lá? O teu moito está a plantar a puta da bomba A 100 HP Isso é que é estúpido Entendes? Isso são zenas estúpidas Agora O que tu fizeste Foi pensar Quando não era preciso pensar Entendes isto? Entende isto? Existem montes de circunstâncias no jogo Em que um gajo tem que pensar Mano Só é preciso Quando és obrigado a pensar Pensas Quando não és obrigado a pensar É só jogar O CS do básico Do básico Ok? Estávamos a juntar E a atacar Mano Era só juntar Era só meter o número Ok? Verdade Eu dei uma midgame call Execute B nessa tática E o Execute B Foi contrariado com Go A A midgame call estava dada Nós não estávamos a fazer controle de mapa Nós já tínhamos o controle E fizemos duas entries Ok? Diz assim Oh velho Mas o Stripa E o Axbot Suicidaram-se Eu sei Ok? O Stripa e o Axbot Conseguem fazer uma cena Que é muito difícil de fazer É quase preciso fazer de propósito Que é carregar e enterrar A mesma ronda Ao mesmo tempo Na mesma ronda Na mesma ronda Conseguem carregá-la E enterrá-la ao mesmo tempo Foda-se É preciso um talento especial Para conseguir fazer essa merda Seja como for O que é simples é Tens número Mete a superioridade numérica Em função da tua equipa E eu Vires atrasado Porque pensavas que era Lurk Estás na Disney Nem sequer sei Dentro do server não estás Pronto Tu estás na Disney Mas isso eu admito Agora Tu recuares Quando é para vir Ignoras-me a mim Que sou o teu par da banana Ignoras o chio E depois vais para dentro da casa Não faz sentido Não faz sentido Mas já viste Imagina Não faz sentido Desculpem lá Irem para casa não faz sentido Está bem Mas o que é que tu Por causa daquela ronda Mas não é ronda Caralho Não é ronda É a maneira como tu reages À merda que estás a fazer Eu já te pedi desculpa Sobre a maneira de Pronto Estás mais do que desculpado Caga nisso Então vamos jogar A questão não está aí A questão não está aí A questão é a resposta Puto Estão gajos a fazer Merdas piores do que tu Meica Mas eu não posso ter Um nível de exigência Para ti Que tenho para o Axe Bota Ou para o Stripa Caralho Então Ou ainda para mais Tu estás à beira de fazer Uma equipa Com gajos amigos meus Caralho Portanto Acredita Tu aqui Tu aqui É bem que joges fininho Caralho É bom Que quando eu estou A recuada banana à frente E faço uma frega E digo já chega Já chega Não vais para a puta do CT E depois Ficas à FK Puxas a merda dos caixões E matas um gajo A 30 de HP Dás um 4 para 2 Para a tua equipa 4 para 2 E suicidas-te É que tu consegues Fazer merda Em cima de merda Caralho Pensa lá um bocadinho Nessa roda E diz Ah Próxima vez não vou CT Quando tiver CT Puxa smoke Não vais CT Nós em 5 para 3 Nós em 5 para 3 Não vamos dar o B O teu meito a 100 Eu estava a 100 Tínhamos uma smoke Era só a tua Eu gastei smoke e molo Mas tu não E depois Sais do CT E dizes Ah vou gastar a minha smoke É que estás-me a resmocar Das obras É que nem sequer Largaste a tua smoke Para fazer a rotação Entendes O que também era estúpido Sinceramente Porque fui eu que te disse Para não estares aí E pronto Obrigava-te a gastar a smoke Antes de tempo Pá não pode ser caralho Isto são merdas Está-se bem Mas mesmo Estava tudo bem Mas se fostes para a CT E arrependeste E jogámos mal E o caralho Eu deixei um gajo a 30 E tu mataste-o Porquê que fizeste Re-pique no 4 para 2 Queria mudar a posição E mudavas a posição E mudavas a posição Era jogar re-take 4 para 2 Porque está ali A trade a acontecer E tu sabes Que uma bomba plantada Com dois gajos a 100 E um deles dá W Ou qualquer coisa Rapidamente mete um 2 para 2 Em after plant A gente não dá Esse tipo de vantagens Ao teu adversário Essa merda É perfeitamente normal Que tu tenhas Agora São coisas que tu tens que entender Eu estou a falar para ti Dentro do B Tu respondes Ah Então a próxima vez que for CT Puxa smoke Mano percebe É a cena do erro Eu não tenho problemas Que tu jogas mal Eu estou a jogar com gajos Que jogam pior do que tu Muito pior do que tu Entendes? O que eu estou a perceber é O que tu tens de perceber é O teu nível de exigência É diferente comigo Tu já não jogas comigo Anteontem caralho Nós já somos amigos Há imenso tempo Queres o quê? Que eu agora Começo aos berros Com o Axbot Coitado Um puto de 14 anos Que jogou aqui pela primeira vez É preciso ter paciência Com o miúdo Não é? Quando faz merda Axbot Foda-se Não é? Ia-me matando E o caralho Tu não tens noção Da merda que o miúdo Andava a fazer Não há problema Jogou mal com o Stripa Jogaram lindamente na casa Caralho Quantas rondas é que eles Enterraram na casa? Zero Quantas vezes é que Enterraram a ganhar meio? Zero Quantas vezes é que Entrámos mal no short? Uma vez Aquela call de merda A gente perde o jogo Porquê? Porque cada vez que era B Era GG O Stripa enterrou uma ronda Dentro do Pit Mas a ronda do Pit A culpa não é dele Porque nós estamos em 4x4 Por causa do B Eu estava B Pois é Foi uma puta de um enterro No B do caralho Certo? Tu trocaste com quem? Quem é que trocou Para o B? Não fui eu Quem é que se foi embora? Foi o Axbot Pronto E porquê? Porque eu não Se o jogo está a printar mal Eu não quero a responsabilidade Em ser uma do miúdo Não é? Olha vai ali para o pé do Stripa Fazer o amor para o Pit Oh caralho O Xiu tem AWPs no long Vocês nem precisam de fazer um caralho E a gente resolve o jogo no B Pronto Que é a tal ronda do CT Caralho Estamos 5x3 E tu vais defender o caixa Caralho E a gente está a jogar inferno Pronto acontece A questão é Se eu estou a dizer Não respondas De forma ignóbil E a pensar Que jogaste bem Toda a gente comete erros Eu só quero dizer Epá o velho Epá Foda-se puta que pariu É só isto Não é preciso pedir desculpa Sequer Nem uma pessoa Não é preciso pedir desculpa De jogar mal Caralho WTF Eu também jogo mal Toda a gente comete erros Caralho Viras-te só e diz Epá fiz merda Pronto Acabou Percebeste ou não Ah percebi Fizeste merda E entendeste o que é Que devias ter feito Entendi Então pronto caralho Puta que pariu Olha mais vale Um gajo cometer um erro Numa puta de um face E te aprender Do que fazes um ace Estás a jogar face E de caralho Foda-se pá Agora imagina A frustração de um gajo Estar a tentar explicar as merdas E um gajo estar a responder Ainda com sarcasmo Como se eu não tivesse razão Como se fosse admissível Sequer para um gajo Que percebe desta merda Cometer o erro Que tu cometeste E atenção Há erros piores no major Toda a gente comete Mas pá De admissível tem pouco É que se ainda fosse o axe Caralho A lamber paredes Ou o caralho na casa Foda-se Mano Eu entendi Pronto Há limites Pronto Siga a jogar Met Q Foda-se Caralho Puta que pariu Dá-me a responder para quê Vocês não viram Foda-se No CT Quando o gajo fugiu Para o CT Respondeu mal Responde torto Como se tivesse Ah não sei o que Próxima vez Puxa smoke Vai empater Faz-me esta merda Que a culpa nem é dele Inicial Ok São os dois jogadores do A Que não se preparam para correr É para correr Mas é para correr com cuidado Imaginem que vocês matam Uma rifle Nas escadas do Udace 2 E está uma AWP no A Ah matámos 5 para 3 Chega a correr para cima da AW E a AW carrega no mouse 1 mata-nos aos 5 Né? Faz sentido ou não? Despede desculpa tu também Qual desculpa caralho? Foda-se Eu estou aqui a dar-me ao trabalho Te explicar aos gajos Vocês acham que eu tenho paciência Para estar a discutir com a Nubaria? Caralho Se o seu gajo tem que aprender Merdas básicas Tem que as perceber E se tiver dúvidas Pergunta Foda-se meu Um gajo enterra O jogo todo A defender o B do inferno E depois vai-me atacar E faz-me uma merda destas Foda-se Vocês são malucos Acham que eu tenho paciência Para essa merda? Eu tenho paciência Para gajos muito piores Que o Mike Mas com a cabeça No sítio certo caralho Malucos ok Um gajo fala E explica E o caralho E dá-se ao trabalho Foda-se Têm é que respeitar Se não respeitam Ponham-se no caralho Daqui para fora Certo? Não Agora pedi desculpa Do quê caralho? Tenho aqui um gajo Que estou a tentar ajudar E a corrigir E o caralho Certo? Num jogo que não conta para nada Numa puta de um face it Está-me a responder Como se entendesse minimamente O que é que está a acontecer Caralho Foda-se Portanto é tipo É demasiado simples Eu não admito Piadinhas pá Nunca admiti No CS Nunca admiti Nem com 17 anos admitia Olha lá Estás a fazer Mas eu o que é Eu tinha 17 anos E não admitia Vou admitir com 37 Estás a dizer maluco E atenção Que eu era bem pior Com 17 Mas também Jogava com gajos muito melhores É ridículo Há 20 anos Mas a verdade é essa A verdade é essa Mas também o ambiente Era diferente Não? Antigamente era Era só equipas Não havia Face it E matchmaking E o caralho Que estragam os jogadores todos Estragam os jogadores todos A verdade é que estragam Entendem? O pessoal joga face it Matchmaking E acha que Aprende esta merda E há uns que aprendem Mais do que outros Agora tem que continuar A step up caralho Não admitem este tipo de merda Os dois que foram Mas os dois que foram À frente São mais São mais recentes Aqui Caralho Repara O Axbot Está a jogar Pela primeira vez Aqui Estou mais do que satisfeito Para aquilo que ele está A fazer a primeira vez Mais do que satisfeito Certo? E o Stripa Tem por isso simplesmente Decorrido muito mal Os jogos Entendem? O Stripa Tem feito péssimos dias Aqui Já fez excelentes dias A jogar aqui Mas os últimos dias Têm sido horríveis E é claramente Um jogador Com problemas de concentração Ok? Porque eu já falei com ele Há bocado não me mandei aquela dica Mas estás concentrado ou não? Caralho E ele Estou 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 farto De falar com ele Acerca da concentração Ok? Farto Porque é um problema dele Tipo Ele está com uma coisa Que é extremamente mefasta Que é aprende uma merda A terça-feira E à quinta já não faz Não vale a pena Eu já expliquei isto na stream É um conceito básico De aprendizagem Vocês aprendam o que O que for A uma terça Se já não implementam na quinta Não vale a pena aprender nada Faz sentido? Faz sentido? Foi exagerado Sproen Bane Se foi exagerado para ti Tens todo o direito De sentir-se ofendido Agora vai para a puta da tua mãe Fácil Ah, mas é a malta de 80 Nem é épia Nem a cor Nem a temperatura Do meu santo Tu tens Se calhar melhor para ti Mas eu não troco Por isso É para o caralho Tens todo o direito Tens todo o direito Tens todo o direito Tens todo o direito Tens todo o direito